Sinto ações dessa vida me fazem sentir E não sou forte ao ponto de até resistir Nesses terríveis momentos e os maus pensamentos me querem levar Ao extremo de vida aquele equilíbrio se deixa enganar Instantes que se prolongam tentando mudar O que já se fez novo, pois mais durou Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Eu sei que jamais eu como amado serei Além do que eu possa suportar E sair meu pai e dançar em mim Jesus me é que segue junto a Deus Jesus me é que segue sim Jesus me é que segue sim Jesus me é que segue junto a Deus Em instantes que se prolongam tentando mudar Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou Perguntando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Não, 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 não Pois eu sei que jamais eu preocupado serei Além do que eu possa suportar É sair meu pai e pensar em mim Jesus me é que segue junto a Deus Jesus me é que segue sim Jesus me é que segue sim Jesus me é que segue junto a Deus proposing Jesus me é que segue pasado Eu só sei Obrigado.